Vai demorar Vamos louvar ao Senhor Glória a Deus Se o mundo te rejeita, Deus, não faz assim Vai além do pecado e muito além de mim Sei que sua aparência é normal Mas o coração pra Deus é o principal Não deixe o desprezo transformar Teu hoje é final Se acaso jerem dano, você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram do caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou E quando nevo salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você Supergador da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é um futuro, qualquer árvore é mais forte Que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Se acaso jerem dano, você é real É fruto de uma árvore celestial Tentaram do jardim te afastar Te fizeram do caminho de morte andar Mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou E quando nevo salvador pregado foi A história dividiu em antes e depois O passado não é mais consequência pra você sofrer O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você Sou pregado da rejeição Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é um futuro, qualquer árvore é mais forte Que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Te ama como és E te chama como estás Mas usa a graça Pra te transformar Ao encontro para ti O mundo não é teu lugar Se alguém não compreender Deus não te rejeita Se o pregador Estar aqui é uma questão de tempo É resultado, não é consequência Você não é um futuro, qualquer árvore é mais forte Que o vento Cristo te transforma em meio ao sofrimento Amém, aleluia, glória a Deus Não A viatura passa a tela Gravão Gravão